Bruno Henrique tá muito cansado, o Michael recém-chegado novamente ao Mengão faz sua estreia agora no jogão da Vila Belmiro contra o Peixe. Fala aí molecada, 17ª rodada do Brasileiro, a gente tá na liderança buscando o título a 5 pontos do São Paulo e a 8 do Atlético Mineiro. O Palmeiras também tá chegando, tá ficando bem disputado, lembrando sempre que no próximo, na próxima temporada a gente vai conseguir a vaga na Liberta e vamos deixar o nível super extremo que foi desbloqueado e só quando termina uma temporada aqui no Bombapete que se consegue mudar a dificuldade do jogo. Explode aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora pra esse jogão. Mais um episódio da Master League no Bombapete 2023, aqui com o Mengão, é o Bombapete by Ricardo J.Ligue, pra quem pergunta. Bel Batistão tá ali na área, Davi Luiz na marcação, deu o tranco errado, tomou o drible, ô Thiago, mano, cadê o Thiago Silva pra substituir o Davi Luiz? Um dia a gente vai buscar ele. Chega aí o Peixe, olha o Sandro e Roberto na cara do Santos, ele parou, o Santos chegou no Santos e não fez o gol. Arrasca aí pro Gabi, vamos lá cara, contra-ataque, mas cadê o resto do time? Apareceu Arrasca, Arrasca aí, já viu passagem do Misha, botou ele na frente, Misha, 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 Gabi gol, Gabi gol, botou Misha na frente, agora vamos, vem goleiro, vem tomar, vem tomar, driblinho! Gol, gol do Flamengo, Misha é o restreia, jogando, fazendo o gol até agora da vitória, driblando o goleiro, jogando bem demais. E ele tá com a 7, a 7 é do Flamengo, que parece que é a número 1, mano, mas é a 7. Já tem o Léo Batistão ali na cara do Santos, pegou, bola truncada, velho, desviada ali, tá com o Flamengo, fim de papo. Oh, Misha é o decide na estreia, na reestreia dele, faz o gol da vitória na Vila Belmiro contra o Santos. Cara, batemos aí o Cuiabá nas quartas de final da Copa dos Campeões, que é aquela competição que a gente tá pulando. Pra quem não tá ligado, já estamos aí nessa fase, ó, e vencemos, já vamos pegar o Atlético Paranaense, não. O Galo, que meteu 4x0 neles. De repente, essa fase, essa reta final, a gente pode sim jogar, é jogo único e ficaria bem disputado. Temos as semifinais e a decisão, quem sabe. Agora, sobre o brasileiro, o Gabi tem 9 gols, o Eduardo Sacha disparou e pro Galo, 12 gols marcados. E, ó, vamos com o jogo agora com um time cheio de reservas, dando uma poupada no time. É um jogo Fla-Flu, cara. Seria loucura poupar, mas a gente vai ter que fazer isso. Só que, mano, tá tudo bugado aqui, a formação do nada alterou tudo. É de verdade que a gente vai com o time titular mesmo, cara. Vamos com força máxima pra cima do Fluminense. Bola rolando, então, no Maracanã, pra cima do Fluminense, mano. É aquele Fla-Flu de pegar fogo e a gente pode disparar ainda mais na liderança. Seria excelente. É o João Gomes, tá em campo, cara. O Thiago Alcântara, que tá no banco, é o único reserva. Aqui o Everton Cebolinha chega na linha de fundo, olhou pro meio, arrascaeta pra fazer. Perdeu. Perdeu de arrascaeta. Não é de dispersar um gol desse. Volta pro Flamengo, o Gabigol bate rapidinho aí no Everton. Recebeu de volta, vamos lá. Aí o Bruno Henrique, pra ir pra dentro dos caras, chegou na linha de fundo. Vamos, BH, limpa de novo. Olha pro meio quem tá, é o Cebolinha. Bate em cima da zaga. Volta o Thiago Maia, substituindo o cara, né, mano? O Thiago Alcântara. Gabigol, tá com a bola. Quem passa? É o Thiago Maia. Já viu, arrascaeta. Vai chegar pro chute. Prepara ali, não tem espaço. Detona ela no Cebolinha, linha de fundo. Vai, Bruno Henrique, até de peixinho. Bola sobra, o arrascaeta. O Fábio encaixa. Luan Cândido. Tapa ali no BH. Vem comigo, Gabi. Aparece Cebolinha. Agora pra fazer, Everton. É gol do Flamengo. Gol do Flamengo. Everton Cebolinha. 1x0. Thiago Maia pega ali no meio campo. Ele tá jogando bem, né, velho? Muito tempo que a gente não dá chance pro cara. Já nos acréscimos, o Flamengo desce mais uma. Bruno Henrique, Gabigol. Passou o Cebolinha. O Gabi não toca. Toca no arrascaeta. Linha de fundo de novo naquele esqueminha. Olhou pra área. Rolou no Gabi. Vai chutar. Ficou difícil demais. Meteu ela no BH. Devolveu pro Gabi. Vai entrar com bola e tudo. Gabi gol ainda com a posse de bola. Luminense não toma. Aí o Bruno Henrique na trave, velho. Fim de papo. 1x0. A gente vence o Fla-Flu. Na verdade, não é jogo único, né, cara? Tem jogo de ida e volta, ó. A gente vai pegar o Cuiabá novamente na Copa dos Campeões. Quartas de final. Mas a gente simula também, né? É só se chegar na decisão pra gente tentar o título. Bora então no Castelão, mano. Na décima nona rodada a gente vai encarar o time do Ceará. Buscando mais uma vitória pra disparar ainda mais na liderança. E quem sabe conquistar o título, mano, com algumas rodadas de antecedência. Agora o time 100% completo realmente. Já tem bola aí no Everton Cebolinha, velho. Não deu tempo de driblar o Richard. João Gomes, bola pro Arrasca. Vamos lá, Flamengo. Acha espaço ali. Tocou no BH. O Bruno Henrique deixou o Gabi na cara do goleiro. Volta de novo. Arrasca pro Everton. Lateral ofensivo pro Mengo. Sobra dele pro Arrascaeta. Vamos experimentar. Não tem espaço. Volta ela. Aí o Bruno Henrique olhou. Tá o Arrascaeta no capricho. Arrasca! Arrascaeta no capricho. Gol do Flamengo. Arrascaeta. A gente deu a braçadeira de capitão pra ele. O Uruguai. O Uruguai é danado. Olha só a sapatada lá no canto. 1x0. Cara, passou fácil ali. Vem batida. Sobrou. É gol do Volzão. Eles empatam o jogo. Camisa 8 ali. Bota lá dentro o Fernando Sobral. O Flamengo já veio pro ataque aí. O Bruno Henrique acelerou. O goleiro ameaçou de sair. Ele rola no Gabigol. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Vai entrar. Gol do Flamengo. Everson Cebolinha. Pega a sobra. Balança a rede. O BH tocou. O Gabi quase fez. A bola foi chorando. O Everson chegou lá pra sacramental. Olha só. Zagueiro e goleiro tentando tirar. Gabi, gol pro Michael. Primeiro toque dele. Já fez gol na estreia. Agora tem mais uma chance de entrar em campo. E ele vem facinho, né, mano? Ele é liso. Rolou. Não arrasca. Eita. Era no R2. Era aquela bola colocada. Matheusinho ganha no chão. Volta ali. Michael adianta pro Gabi. Tá passando o Cebolinha. Bola nas costas. A marcação. Cebolinha limpou. O goleiro. Mas ele tava uma chuteira. Meia chuteira à frente. Michael chama o Gabi. Vem tabela. Não. Gabi, gol. Prefere trazer ela. Olhou. O Thiago Alcântara apareceu. Falta nele. Vai na vantagem pro Flamengo. Ainda Thiago Alcântara preparou. Mandou por cima. Gabi, Michael. Michael, Cebola. Vai devolver. E o Misha. Olha o Misha. Olha o Misha. Limpando o goleiro de novo. O que é isso, Misha? Gol do Flamengo. Misha. Ele faz mais um grande gol, né, velho? Limpando o goleiro do melhor estilo. Misha realmente deixou o Richard no chão. E quase perdeu o gol, né? Bola bateu na trave ainda. Olha só. Mano, se ele perdesse esse gol. E o João Gomes já viu ali na ponta o Misha. É o Ixi com um bolão pra ele. Vem o Misha. Pra encarar a marcação, nada. Deu tapa. Gabi, Everton. Cebolinha. Defendeu o Richard. Mais uma pro Flamengo. O Ceará abre muito, mano. Tentando o segundo gol. Vai dando espaço pra gente. Olha o Everton. Caiu. Vai. Caiu. Gol do Flamengo. O segundo do Uruguai. O quarto do Mengão. 4x1, cara. A gente tentou limpar. Jogar ali com Cebolinha. Ela sobrou sozinho pra Rascaeta. Cabe mais, hein? Cabe mais. Quando o time tá on, esquece. Vem Cebolinha adiantando o Richard. Ficou. Ficou na saudade. Cebolinha vai enfeitar. Vai tentar fazer o gol Puskas. Preparou. O Gabigol tirou o nosso gol, mano. Fim de papo. 4x1 pra cima do Vozão. E é naquele esquema, né, moleque? Tamo junto sempre. Até o próximo vídeo. Onde a gente, quem sabe, sacramenta esse título do brasileiro. Porque, na verdade, mano. Sendo sincero. Eu tô doidinha pra gente chegar na próxima temporada. Pra poder jogar Libertadores. E, é claro, aumentar esse nível do jogo. Pra ficar muito mais desafiador. Tamo junto. E até lá. Tchau. Tchau.